Oi, gente! Mais um vídeo aqui dessa série dos top 10 da Mari. Número 3, o Egito. A gente sempre pensa em coisa bem antiga quando lembra desse lugar. Pois é, lá é bem antigo mesmo, como todo mundo pensa, né? No Egito tem muitas incógnitas que não sei como construíram aquilo ali, porque é de uma magnitude tão grande para a época, né? A gente tá falando ali de 4 mil antes de Cristo, muita história, obviamente não tinha tecnologia que a gente tem hoje, então tem algumas coisas são inexplicáveis ali, né? O roteiro que eu fiz do Egito foram 15 dias de viagem, né? Nós começamos pelo Cairo e o Cairo já é aquele banho de cultura. Tem o Museu Egípcio, que ele é um museu antigo, antigo que eu digo de infraestrutura e antigo também de coisas que tem ali. Múmias, tem a sala de Tutankhamon com aquela máscara dele, né? Que é bem famosa. Esse museu ele tá passando por uma reforma, né? Era para inaugurar já este ano o novo Museu Egípcio. Totalmente moderno, muito maior, porque o Egito é um lugar que quanto mais você escava, mais coisa você acha. Tem muitas coisas ainda para serem desvendadas e assim, o museu tava até pequeno, mas por conta do coronavírus ainda não tem data, vai ser só para o ano que vem, só quando melhorarem as coisas, derem uma estabilizada que ele vai ser inaugurado. Fizemos a Torre do Cairo, conhecemos algumas mesquitas. A diferença, assim, quando você chega no país árabe é realmente muito grande. É uma cultura completamente diferente, tanto nos aspectos de valores, né? Aspecto da religião. Você tem que ir com uma cabeça muito aberta. Não julga. A gente tem que respeitar quando fala que a gente tem que entrar num templo com a cabeça coberta, com o ombro. Não pode estar com as pernas de fora, não pode estar de vestido. Tem que estar de calça ou vestido longo. Enfim, a gente tem que se adequar com relação a isso. Do Cairo, a gente fez uma visita bem legal. O ápice era as pirâmides, né? De Kelps, Kefren e Miquerinos. É o pai, filho e o neto. Dá para entrar nas pirâmides, né? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. A gente consegue realmente entrar nas pirâmides. Eu entrei na pirâmide de Kelps. A entrada é um pouco apertada. É ventilado, né? É acessível. A gente consegue entrar um pouco abaixada. Vou deixar umas fotos aí para vocês verem como eu tava entrando na pirâmide. Mas conforme a gente vai entrando, que é um curto espaço que você entra meio abaixado, lá para o meio da pirâmide é gigantesco. São 146 metros da maior pirâmide. É muito grande lá dentro. É muito grande mesmo. Você anda até o meio dela, né? Que é onde está enterrado o faraó. Então aquilo ali a gente sempre visita cemitérios, né? Sempre contando tudo que ele tinha que fazer na vida dele. E aí, para a morte dele, ele tinha que construir lá a sua pirâmide. Tem essa visitação das três. Você pode entrar. Então tem que fazer uma visita guiada. Não tem como conhecer o Egito sem guia. É muita história mesmo. É muita informação daquelas dinastias. A sequência de faraós. Tem muitos deuses. Então realmente, assim, uma chuva de informação que você recebe. Então tem que ser sempre guiado. Isso daí não tem como fazer o Egito sem guia. Até por ser um país árabe, né? Muito diferente aqui do nosso. Saindo do Cairo, eu peguei um avião e fui até Aswan. Aswan é uma cidade na qual tem uma... A gente começa a visitação com uma usina hidrelétrica, né? Você vê lá o começo do rio Nilo. E ali eu peguei um cruzeiro. Nesse cruzeiro, você vai descendo o rio. Você vai parando nas cidades e vai conhecendo. Então a gente conheceu Edifu, próprio Aswan. E aí a gente foi até Luxor, né? Então a gente conheceu alguns templos. templos de Ísis, Oros. Então você tem vários templos que você vai conhecendo aí nesse cruzeiro que demorou quatro dias. Quando a gente chega em Luxor, tem lá um passeio de balão, que é incrível. Eu nunca tinha voado de balão, então eu nem sabia como que era aquela experiência, né? Você tem que acordar muito cedo. Então é o nascer do sol em cima do rio Nilo. Você vendo Luxor, tudo ali por cima. Vendo todas as ruínas, todos os templos que tem ali, você consegue sobrevoar. Então eu fiz 46 minutos de voo. Você sai de um lugar e aí o vento vai te levando e você desce em outro lugar. Então é bem interessante para quem vai para o Egito fazer esse passeio de balão em Luxor. Realmente é imperdível. Depois desse passeio de Luxor, eu segui até Urgada. Urgada já é uma cidade litorânea ali do Egito, tá? É banhada pelo Mar Vermelho. Vou até deixar umas fotinhos aí para vocês verem a cor do mar, que é maravilhosa. É um azul turquesa incrível. Tem boa visibilidade para mergulho. Então aí quem curte uma praia, né? Não que é só a parte de história, o Egito também tem praias lindíssimas. Tem muitos resorts lá. Fiquei no resort Al Inclus, muito legal. E tem as opções de passeios, né? Tem muitos passeios na água. Então você consegue fazer mergulho, passeios de barco, ir para regiões que você tem uma visibilidade muito boa para essa área do mergulho e esportes aquáticos, né? Conheci também Alexandria, né? É uma cidade muito bonita. Tem um forte muito bonito lá. Tem a Biblioteca de Alexandria. Então para quem gosta de livros, aquela Biblioteca de Alexandria é o mundo, é o paraíso para você ficar ali. Então você consegue também fazer uma visita ali do Cairo para Alexandria. Eu dormi em Alexandria, mas dá para fazer uma viagem bate e volta caso queira. Sobre as pirâmides, voltando um pouquinho, a gente consegue fazer também o passeio de camelo lá nas pirâmides. E também tem um passeio de camelo quando você faz o cruzeiro e tem a Vila Núbia, que você conhece. É uma vila bem pequenininha, que você conhece realmente como os egípcios moram, vivem, tem aquela cultura. Eu finalizei essa viagem do Egito conhecendo um deserto. Eu fui para o deserto de Siwa. Então, Siwa é um vilarejo muito pequenininho. Turismo realmente é para quem quer ficar no deserto. Então a gente fez o passeio de carro, 4x4, por aquelas dunas de areias enormes. E aí no final do dia a gente dormiu num vilarejo, dormimos em cabanas, realmente na areia. O Egito é calor, mas à noite no deserto faz muito frio. Quem vai aí tem que levar realmente casaco, porque no deserto a noite é bem fria. E é uma experiência incrível de você estar ali no meio do nada. E a única luz ali que você tem na sua cabana é a luz da lua. Ilumina tudo. É muito, é uma experiência realmente muito diferente para quem gosta de passeios fora do tradicional. O Egito agrega muito. E aí depois de Siwa a gente voltou para o Cairo e fiquei ali conhecendo os mercados. Eles têm muitos mercados de especiarias. A comida deles tem muitas especiarias. Então, para quem curte aí uma gastronomia, tem muita coisa interessante para se comer lá. Tem aquele pão árabe, né, que a gente chama aqui de pão sírio. É diferente, tá? Ele é mais macio, mas comer um pão desse saindo de um porno a lenha é uma experiência assim bem, bem diferente para quem curte culinária. Tanto comer um peixe em Alexandria. A gastronomia deles é muito forte lá. Foi uma viagem realmente, assim, inesquecível. Tá naquelas pirâmides, surreal aquilo ali. A gente entender toda aquela história, toda a mitologia que tá ali por trás. É um mundo de história. Uau! Muitas experiências diferentes, né? Céu do deserto deve ser maravilhoso, né? Eu tô imaginando aqui como que é, assim, não ter nada. Você tá lá no meio da areia e olhar para o céu, limpo, assim, deve ser. Mas você consegue ver todas as estrelas e não tem luz ali, né? A gente tá com gerador. Por volta de nove, dez horas, ele desliga o gerador do acampamento. O céu é indescritível. Mais um destino aí fenomenal para a gente, ó, deixar na listinha. Realmente tudo muito diferente lá, pelo que você falou. E a burocracia também deve ter algo bem peculiar, assim. Como que funciona aí para entrar no Egito? Como é que faz? Os brasileiros, eles precisam de visto. Mas esse visto, ele não necessariamente precisa ser tirado aqui no Brasil. Você pode ir com o seu passaporte e quando você chega lá na imigração, você compra um visto. É um selo. Você vai pagar por volta de 35 dólares e aí você tem o visto de entrada e ele cola no seu passaporte. Na hora que você chega, desembarca no avião para passar na imigração, você vai num guichê e compra o seu visto. E com relação à vestimenta e tudo mais, você pode andar tranquilamente com as suas roupas, né, normais. Mas é bem identificado, então, nos locais onde você não pode entrar de saia, ou você não pode estar com o cabelo amostra, esse tipo de coisa. Como que funciona? Realmente, é muito diferente essa parte da vestimenta. Eu falo isso não somente para o Egito, mas para qualquer país árabe. Um guia é fundamental para você não ter nenhum tipo de desconforto de ficarem falando, ficarem mexendo. Mas você pode usar suas roupas daqui, pode usar um vestido, pode usar um short. Eu não recomendo ninguém a ir para o Egito ou algum outro país árabe, eles sem guia. Você acaba chamando atenção, por exemplo, eu sou loira. E lá é muito raro você encontrar uma loira. Então, até no meio da rua, criança pedia para tirar foto comigo, porque nunca tinha visto uma pessoa de cabelo claro na rua. É muito diferente, assim. É para eles, eles sabem, né, que você é turista, mas vai ter aquela olhada, porque você é muito diferente, né. Mas com o guia é super tranquilo, você pode realmente com a roupa que você tem aqui. E aí o guia vai te avisar alguns locais que você vai precisar estar de calça ou vestido longo, tá? E aí vai ter que cobrir a cabeça e o ombro. Bom, galera, para quem está afim aí de conhecer o Egito, ela está com passeio agendado para lá, então se informa lá no Instagram. Os contatos dela estão aqui na descrição do vídeo. Eu gostei tanto de lá, né, que aí eu trouxe bastante material, fiz uma parceria com uma agência egípcia. E tem o pacote para brasileiros, né, o guia, ele fala português, fala espanhol, fala inglês. E ele faz todo o acompanhamento dos nossos clientes lá no Egito. Então eu tenho o pacote já a partir de outubro desse ano, o Egito já vai estar recebendo os turistas. Tem o pacote já até julho, agosto já do ano que vem, a gente já tem pacotes com saídas já pré-determinadas, de grupos de brasileiros que estão indo para lá. Então se alguém ficou com vontade aí de conhecer o Egito, pode me procurar aí no Instagram, no Facebook, que vai estar aqui embaixo. É exatamente esse roteiro que eu fiz que a gente vai proporcionar aqui para os brasileiros que querem conhecer o Egito. Logo mais a gente volta com o segundo lugar dessa lista top 10 da Mari. Eu vou na mala da Mari, vem comigo!